Olá, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% de novos casos a cada ano. Se diagnosticado e tratado a tempo, há chance de cura. No Brasil, a taxa de mortalidade continua elevada porque a doença ainda é descoberta em estágio avançado. O combate ao câncer de mama é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Maria Inês Gadelha, assessora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Tudo bem, doutora Maria Inês? Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui, Carla. Vamos conversar. Bom, então vamos lá. O câncer de mama é o que mais mata aqui no Brasil e a estimativa de novos casos é de mais de 52 mil por ano. Esse é um número alto, doutora? Relativamente para o Brasil, sim, porque na sua importância é o câncer mais comum entre as mulheres e o de maior mortalidade. E quando é que a mulher deve começar a se preocupar? Ah, desde sempre. Então, na verdade, o cuidado dos pais com as crianças, evitando a obesidade, evitando o sedentarismo e criando pessoas saudáveis é muito importante. Porque apesar de o câncer de mama não ter prevenção propriamente dita, existem fatores de risco que aumentam a possibilidade da sua ocorrência, entre eles a obesidade. E quais são os cuidados que cada faixa etária deve observar? É, quando criança a vida é saudável, quando adolescente ficar prestando bastante atenção aos meios anticoncepcionais, porque a pílula é, inclusive, um dos fatores que fizeram aumentar muito o câncer de mama em todo o mundo. E o cuidado com a vida fecunda, né? Com a fecundidade, com a amamentação, são fatores que protegem a gravidez e a amamentação, protegem muito a mulher contra o câncer de mama. Quem tem histórico de câncer de mama na família deve ter uma atenção especial? Sem dúvida, principalmente se esse histórico está associado à mãe, à tia, à irmã. Há uma ocorrência de câncer de mama em uma familiar bastante próxima. Bom, e quais são os sintomas, né? A mulher que é leiga, ela consegue detectar que tem alguma coisa errada ou só o olho médico mesmo é que pode saber se tem alguma coisa errada, se há doença? O ideal é que não haja sintoma, porque o mundo hoje dispõe de uma tecnologia simples, barata e fácil de fácil execução, que é a mamografia. Mas quando o câncer de mama se manifesta é principalmente por um nódulo, um nódulo que é indolor, que se preste muita atenção a isto. Câncer só dói quando é avançado. Então é importante a mulher se conhecer, estar se acompanhando sempre. Também, no autoexame, durante o banho, sempre que possível fazer palpação das mamas. Mas o mais importante é a mamografia de forma periódica, na faixa etária adequada, porque assim a mulher não chega sequer até o nódulo. O tumor é diagnosticado ainda na fase impalpável. Então precisa fazer essa mamografia periodicamente, né? E antes disso é o autoexame mesmo. O autoexame, o autoexame e principalmente o estado de alerta, não é? Que como nós chamamos, porque numa política de alerta nós temos tantos profissionais bem informados alertando e alertas, temos uma população informada e temos um serviço de saúde adequado para recebê-los. Bom, descoberta a doença, qual é o próximo passo? O tratamento é imediato? O descoberto, um nódulo, passa-se para a confirmação do diagnóstico. Porque também é importante dizer, Carla, que a maioria dos nódulos de mama é de origem benigna. É uma minoria, apesar de 52 mil novos casos a cada ano, isto é uma minoria dentro da população brasileira, que são milhões de mulheres e assim a primeira ideia é que se tem um nódulo tem um câncer, não. A maioria é benigna, então não é se assustar e procurar ser adequadamente vista para que a confirmação diagnóstica. Com a confirmação do diagnóstico de câncer é que se planeja todo o tratamento, que dependendo do estágio em que a doença foi diagnosticada, é cirúrgico, tem radioterapia, tem quimioterapia, mas é um tratamento que dos anos 70 para cá, sofreu uma evolução espetacular com altas chances, com altos resultados de cura. Bom, eu queria que a senhora detalhasse melhor essa questão da cura, né? Quanto antes, descobrir melhor. É, é óbvio, porque por dois motivos. Em primeiro lugar, uma descoberta precoce mantém a mama. Então, isso já é para a mulher do ponto de vista estético e do ponto de vista de autoimagem e também da imagem dos outros com relação a ela, muito importante. E segundo lugar, o câncer diagnosticado inicialmente está centrado na mama, não saiu da mama, porque não se espalhou nem pelo linfonodo, para a axila, nem para a metástase. Então, a chance de mantê-lo nesta condição localizada é bastante alta. Bom, e depois de alcançar a cura, né? Quais são as chances de a doença voltar? A chance é pequena, mas existe, vai sempre existir, daí a necessidade do acompanhamento, de um acompanhamento pós-terapêutica, né? Pós-tratamento, feito de forma regular. Bom, muita gente não sabe, mas o câncer de mama também acontece entre os homens, né? Só que a incidência é bem menor, né, doutora? É bem menor, porque ele é associado, o câncer de mama é associado ao estrogênio, que é o hormônio feminino, é o estímulo contínuo, mas é um contínuo intervalado por causa do ciclo menstrual. É esta sequência de ciclos menstruais e de estímulo contínuo do estrogênio que leva à proliferação do tecido mamário. No homem não há isso. Então, ele, ao contrário, a produção de testosterona dele é contínua, sem intervalo e é hormônio masculino. Mas o homem tem uma produção pela glândula suprarenal de hormônio feminino. Então, quando há um descontrole nesse ambiente hormonal, ele também pode desenvolver câncer de mama. Mas é caso aleatório e eventual. Bom, doutora, agora vamos falar um pouquinho de tratamento, né? A nossa rede de saúde está preparada para diagnosticar, para tratar o câncer de mama? Eu considero que, principalmente na área especializada, sim. Nós temos hospitais em todos os estados do Brasil, credenciados na Oncologia. Exceto hoje, pelo estado de Roraima e do Amapá, não há radioterapia ainda, mas no plano de expansão que o nosso governo está levando a cabo, esses estados vão deixar de não ter radioterapia. A cirurgia é bastante disseminada. Hoje, é técnica apropriada por todos. Eu acredito que o maior problema está sendo no acesso ao diagnóstico. E é nisso que o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, tem trabalhado. E, principalmente, a partir do ano passado, ano atrasado, nós já estamos em 2013, não é? A partir de 2011, nós temos incentivado a criação de serviços de diagnóstico mamário. O que está faltando, doutora? Como o SUS tem uma gestão descentralizada, nós dependemos muito dessas pactuações com o estado e município, mas temos avançado bastante, principalmente para cobrir a dificuldade e a precariedade dos serviços no norte e nordeste do país. Porque no sul e sudeste, a situação é, muitas vezes, melhor. Bom, vamos falar de números, né? Qual é a nossa situação hoje? Quais são os números atuais da doença? Do ponto de vista da incidência, 52 mil casos novos ou mais, né? Ocorrem por ano. Nós mantemos no sistema, sob quimioterapia, um número elevado de mulheres, sob tratamento cirúrgico, radioterapia e quimioterapia. Infelizmente, o diagnóstico ainda é feito mais no estágio 3 da doença. Por que isso? Falta informação, falta equipamento? Porque não dói, não valoriza e não tem um programa organizado de mamografia que faça com que a mulher acredite que, se ela se submeter à mamografia acima dos 50 anos, a cada dois anos, ela está muito bem protegida contra o câncer de mama. E o Brasil, acredito, perde muito tempo com essa questão faixa etária. Não é de dizer para os 40 anos isso? Essa perda de tempo é uma perda de vida também. Porque o melhor resultado da mamografia se dá quando se dá a menopausa, que a mama ganha um contraste natural. E o nódulo do câncer é branco. E se o contraste da menopausa é feito com a substituição da mama pela gordura, que se aparece escura, faz o contraste radiológico natural. É o melhor resultado da mamografia. Então, o cuidado é este, o número é que, hoje no Brasil, nós já produzimos mamografia numa quantidade suficiente para cobrir aquela faixa etária da menopausa, da pós-menopausa. Acontece que apenas 31% delas, hoje, em 2012, aconteceu na faixa etária adequada. Embora isso já tenha melhorado, porque em 2012, esse percentual era de 12%. Então, nós estamos evoluindo tanto na produção de exames, passamos de 3.500, 3.500.000 exames na faixa de mamografia em 2012 para 4.000.000, 2011, 2012. E avançamos também na faixa etária na mesma proporção. Ou seja, estamos conseguindo sensibilizar a população, os médicos e os profissionais da saúde em geral, para que haja uma boa utilidade da mamografia. E, com isso, realmente proteger as mulheres e fazer um diagnóstico mais precoce do câncer de mama. Bom, doutora, em março de 2011, o governo federal lançou o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de Últero e de Mama. Quais são as ações? Como é que está esse programa até agora? De certa maneira, já falei sobre essas ações. A primeira, a estruturação de serviços de diagnóstico de câncer mamário. O que seria isso? São serviços com especialistas, mastologistas ou ginecologistas que fazem o exame da mama, analisam a mamografia e indicam o exame confirmatório. Com isso, a doente é encaminhada, a doente que já tem o câncer, infelizmente, é encaminhada para a área do diagnóstico que é hospitalar. Uma outra ação do governo federal, junto sempre com secretarias estaduais e municipais de saúde, que são as que executam as ações diante da população, é a mamografia. Nós demos um avanço muito na quantidade de mamografia, na faixa etária adequada e também criamos o programa de qualidade em mamografia, para assegurar a qualidade do exame. E na área terapêutica, além de no final do ano passado, nós fazermos uma publicação de toda a atualização dos procedimentos de cirurgia oncológica, nós estamos com a expansão da radioterapia. Então, são coisas assim que ocorrem de forma muito dinâmica, que acompanham a própria evolução da sociedade brasileira, que está se interiorizando. Portanto, nós temos de interiorizar. Já é sabido que está havendo a reversão da migração para o interior e nós estamos também apostando e incentivando o credenciamento de hospitais nas cidades do interior. Bom, então a senhora já disse que já é possível perceber resultados positivos, mas qual é a meta do Ministério? A meta do Ministério é cobrir em 65% a população da faixa etária de 50 a 69 anos até 2014. Hoje, nós estamos com 50%. Nos países que têm programa organizado, bem organizado de controle do câncer de mama, a meta chega a 70%. Então, nós estabelecemos uma meta de partir até 2014, ou seja, já estamos avançando, mas quando chegarmos a 2014, nós tenhamos pelo menos 65% das mulheres no SUS cobertas com mamografia periódica a cada dois anos. Bom, doutora, como é que é o tratamento pós-doença? É importante ter esse acompanhamento também, seja ele de um médico, de um psicólogo, como é que é isso? Como é que o SUS trabalha isso? Carla, a evolução que se observou dos anos 70 para cá foi muito grande, porque antes uma mulher recebia um diagnóstico de câncer de mama... A vida acabou, né? A vida acabou para ela, o marido abandonava, os filhos entravam em depressão, ela também sumia da vida. Hoje em dia, não. Quanto a gente não vê gente, não é? E gente, inclusive, famosa que mostra, que se mostra, então isso ajuda muito. O acompanhamento pós-tratamento é necessário por dois motivos. Em primeiro lugar, por próprio controle do próprio tumor, que tem uma possibilidade de volta mesmo, que remota quando tratado inicialmente. E a segunda, são efeitos colaterais dos medicamentos e dos tratamentos que podem se fazer a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, a radioterapia. A radioterapia tem efeito agudo de queimação, né? De sentir a área hiperemeada, a pele um pouco irritada, mas também pode ter efeito a longo prazo, como fibrose e coisas assim que podem ocorrer. Então, por isso tem que ser acompanhada, né? Por isso que tem que ter o acompanhamento. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença, pelas dúvidas, né? Muito obrigada e até uma próxima. Foi um prazer enorme e espero que tenha contribuído para a sensibilização das mulheres brasileiras nesse autocuidado, né? Porque nós devemos gostar de nós cada vez mais. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho